Olá, gente, vou contar para vocês aqui como é que está essa semana do dia 8 a 14 de setembro. Preparem-se para os eclipses. Essa é a deixa da semana. Ainda dá tempo de se preparar e esvaziar, para atenuar o que possa ecludir no próximo eclipse da lua cheia, que vai acontecer na outra quarta-feira, no dia 17 de setembro. A lua crescente do dia 11 dessa semana tende a pôr mais lenha na fogueira. Então, de novo, esforce-se para reduzir e, mesmo se possível, eliminar os focos de tensão. Sol no signo de Virgem, no fogo cruzado entre Júpiter e Saturno, tenta fazer conta, minimizar as contas, cortar o máximo que pode e, ainda assim, fazer sobrar algumzinho para investimentos que gerem crescimento. Mercúrio retorna ao signo de Virgem, permanece até o dia 26 de setembro e nos ajuda a organizar a cabeça e detalhar planos. E, em um diálogo muito ágil com Marte, Mercúrio, faz as ideias acontecerem. Saímos do blá-blá-blá e vamos direto da ideia, da conversa, para a ação. Portanto, assunto resolvido.